A cada dia que se passa Mais instante Um rosto tão bonito se perder Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Eu quero ouvir que já pode ir aí Tá bonito, irmãs? Tente sorrir por mim Se o destino tá pra vivemos Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus Tente sorrir por mim Vá com Deus Se o destino tá traçado Pra vivemos lado a lado Vá com Deus Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz Ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe? Eu me levo sem sobre meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me pergunto o que foi feito de tanto amor Hoje eu me pergunto o que foi feito de tanto amor Hoje eu me lembre sem sobre o meu leito que eu criei E fechei as portas do meu erro pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Cantuei você pra sempre dentro do meu coração Duas taças brindando Ai, um amor desfeio Duas violas vetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Ai, meus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante deste sonhador Eu quero ouvir, vai, vai É que agora vou Me lembrei De um simples bilhete Que devei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Tão bem infiéis Simplesmente tímidos Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou 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 Sou da minha vida Como é que eu pude se perder Vida sem me encontra Vida sem me encontra Aqui agora ferida Diz quando isso passa A saudade de matar Sou da minha vida Eu quero ouvir que chava Canta aí Canta aí É um misto É doença e não tem cu É paixão ou é loucura Raiva e você É um misto de ternura É doença e não tem cu É paixão ou é loucura Raiva e você Ferax Vocês são lindos Uh, coisa boa Vamos continuar roeira, hein Que a festa tá bonita Essa aqui todo mundo vai cantar com a gente Solta, vai Vamos nessa que chava Uh Quem sabe cantar Assim comigo, ó Eu te amei Vocês Do jeito de quê? Do jeito Agora eu quero ouvir a voz de vocês Vem gravando Não tá nem pra cantar Como é que é? Porque você É Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com seus gemidos E eu acreditava nas suas palavras Quero ouvir vocês Eu sinto a sua falta Como é que é? Queria acreditar com seus gemidos E eu acreditava nas suas palavras Quero ouvir vocês Leviana 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 E eu acreditando Quem me em quem me avisou Partiu leviana 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 E eu acreditava no vagão Meu grande amor O meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo E se você já teve um amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Do ator que fez essa canção Como sofreu meu coração Foi eu quem fez essa canção A turma de São João do Sabuji Joga a palma da mão Vamos lá que chega assim Panda Feras Quem tá animado aí hoje? Bora pra frente a Cláudia Macaro Abraço, hein? Essa é a Patrônia de Recife Ei, vem cá que eu quero te mostrar Ei, a minha cidade e o meu lugar Ei, que chapa tem no coração Ei, tem muito calor, muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candomblé Tem muita cachaça e muita mulher Tem Luiz Gonzaga, rei do baiano Tem a Seu Valença, a Luz de Ação E a Olinda, o Carnaval É o melhor do mundo, é sensacional Isso é Recife, cara Ei, esse fim tem cantos Quem sabe cantar é o quê? É, é um pedacinho do Brasil É, é um paraíso É tropical Tem, tem um acervo cultural Quero ouvir a voz de vocês cantando comigo Tem, se chama sensacional Laa, laia Uhu, ei Laa, laia, 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 laia Vamos E quem gostou dá um gritão aê Deixa eu mandar um alô, espécie aqui Pra aulinha lá da Sinuca Do Graz, lá de Patos Fã número da banda Feras, obrigado Agradecer aqui a todos que fazem o Quixabrega 2022 Prefeitura de Quixaba Prefeita Cláudio Macara, o vice Miguel Arcanjo Coordenador aí, um grande abraço ao excedor desse evento Do Quixabrega, Júlio César, MD Produções As eleições, esse som maravilhoso E que bom encontrar todos vocês aqui A turma de toda Paraíba, Rio Grande do Norte Pernambuco, Ceará, enfim, de todo o Brasil Essa aqui é pra se apaixonar Vamos lá, assim comigo, vem Vamos nós? Joga aí pra essa galera cantar essa com a gente Quem tá apaixonado, ei Assim comigo, ó Mais um dia amanheceu Eu sozinho aqui sou Esperando por você Que não tem isso eu pensei Eu pensei Diga logo o que vou fazer Se eu não vivo sem você Desde que você se foi Para mim, nada tem valor Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Todos dizem Só se esquece o grande amor Quando um novo amor encontrar Não consigo, pois meu coração me diz Que a outra alguém não poderia amar Mas eu sei que um dia você Para mim, não consigo te esquecer Para mim, não vai voltar Ninguém vive sem amor Ninguém vive sem amor Tudo é triste em meu viver Não consigo nem sonhar Eu não queria te perder Pois seu amor é tudo Quem sabe cantam pra mim, só vocês Natalia, senhor, vai! Natal! Lindo! Sem amor, o que farei? Natali, Natali Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Oh, Natali, Natali Não me saia mais aqui Natali Sem amor, o que farei? Natali, Natali Já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei viver sem ti Onde são teus olhos negros? Quero ouvir! Quero ouvir! Lindo demais! Eu te perto vi Antes de dormir E agora são Longe daqui Onde são teus olhos negros? Onde são teus olhos negros? Que eu te perto vi Antes de dormir Que agora estão Longe daqui Chorando eu saí pelo mundo Eu te disse Sem saber onde ir Queria que soubesse O quanto que eu te amo E quero ter você E quero ter você Junto a mim Onde são teus olhos negros? Onde são teus olhos negros? Que eu te perto vi Antes de dormir E agora estão Longe daqui Uh! Bom demais! Vamos lá! É brega é assim Que xa brega é essa festa maravilhosa Né Marcelino? E aí? Tá tudo tranquilo? Já jantou? Tá alimentado? Bom! Então vamos nós! Uh! Joga isso aí pra gente! Vai! Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu te fiz Te peço Não deixe acabar Esse amor que você Teve fosse pra mim Sei que o amor é igual Ao tempo que toma Se eu não lhe deu bastante Meu bem Me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então Que sou teu Eu Eu Coelho Eita Uhul Uhul Peça aqui todo mundo sabe que eu lhe dá Canta comigo Lembro com muita saudade da... Canta pra mim Onde a gente é mesmo pra se abraçar Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrível, só pra lhe guardar Quero ouvir a voz de vocês, a voz, vocês, ó E tudo Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no sul do bar Na minha lambreta, contente pra casa Eu ia te levar Quando a onquestra trocava Ex-amigo Eu se abraçava e olhava sem o coxo Dentro do corpete, querendo pular Eu tô com cheiroso a mancaça de você e a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel De um homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente pensava Eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era azul Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no fim do bar Na minha lambreta, contente pra casa Eu ia te levar Essa aqui é pra mulherada apaixonada de que chave região Nesse corpo bem tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito Eu quero ouvir a voz de você Quem sabe canta Como assim, ó E oi Vira Com esse Esse corpo Esse corpo De mulher E nada Existe Em você Que eu não amo Sou metade Sem você Mão na mão Meu bem Mafé Isso aqui é Banda Fera Seu repertório Mais diferente O melhor repertório do Brasil Obrigado pelo carinho Ei Quem quer dançar comigo aí, hein? Assim, vamos ver, ó Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo e tá comentando Seu rapaz Tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Agora eu quero ouvir a voz de Guixaba Vocês, vocês, ó Dizem que o seu amor Ah, tô com o camarão Acha animada demais aí Vai trair meu marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Vou amar-se a mião Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Uh, cara Namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo e tá comentando Seu cartaz Seu cartaz Salina, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais um rapaz Dizem que o seu coração Vou amar-se a mião Dizem que o seu amor Sobe em bolso de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Uh, uh Dizem que o seu coração Vou amar-se a mião Dizem que o seu amor Sobe em bolso de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Joga pra cima! Uh! Ao vivo! Esse é o Quixabrega 2022 Muito obrigado a prefeitura de Quixaba Prefeita Cláudia Macario Vice Miguel Arcanjo E ao grande analisador desse evento Do Quixabrega Obrigado Júlio César Valeu! Vai Jean! E com você agora? Candé! Oi! Vem cá, vem cá, vem cá Galera, vamos bater os parabéns pra Canidé! Eu? Hoje é meu aniversário, Jean Meu aniversário hoje, hein? Parabéns pra você Obrigado, meu irmão Obrigado de novo Obrigado, obrigado, hein? Parabéns pra você Vai! Tá querida Muitos anos de vida Obrigado! Uh! Parabéns, ligão Valeu Vamos lá, galera Feras! Feras! Quando a noite cai É que eu sinto a falta O que aconteceu Não pode imaginar Os sonhos que me deu E quanto em segurança Me deixou a Deus Que conhece, canta comigo Quero ouvir! Amém Sinto que se maldade Preciso do meu papel Eu quis obedecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim Que chava continua Que venhas cantar Era uma porcaria Nas mentiras, nas bandas, nas doces No calor, no teu molhar, tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração Vazio Isso aqui é pra machucar, senhor Primavera, segundo seu amor Me pegou Quantas folhas escolhi nos jardins dos meus sonhos Sempre te dei Foram histórias de frutos que a índia chamou Vou sumindo Eu me preguei Foi loucura, paixão O que foi não sei Quero ouvir! Você me viu E eu sorriu E eu sorriu E eu sorriu E eu sorriu Te amei demais Você sorriu E eu sorriu Só vocês comigo agora Vai! Mais uma vez Peros! Vou quebrar o gelo agora Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite É uma boate que nasceu no sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Me curar a dor desse mal de amor Na boate azul Enquanto a noite Vai saborizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Quero vir agora Quero vir agora, viu? Quero vir Se não Muito vagamente Tem uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo nem lembrar Qual é o nome daquela mulher Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Na boate azul Você me pede na carta Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer suas vontades Atender seus pedidos Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Quer vir, quer vir Quer vir, quer vir É lendo a carta Sentindo o perfume Mas esquecer é bobagem Mas nesse amor Ou ciúmes O dia inteiro eu te odeio Te busco e te caso Mas meus sonhos e noites De beijos e abraços Porque os sonhos são meus Ninguém roube, ninguém tira Melhor sonhar na verdade Que amar da mentira Quero vir em alta agora Lendo a carta Sentindo o perfume Mas que prazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata Mato esse amor Ou me mata Ou ciúmes Me botou mais barulho O alimento Gean Show Já Gean Agradecer aqui Vamos agradecer aqui Prefeitura de queixá Obrigado Prefeita Cláudia Macario Muito obrigado pelo convite Ô vice Miguel Arcângel Bom demais ser aqui Daqui a pouquinho tem Tem pra vocês Leva uma galhão Isso Faltou essa aqui Gente Faltou essa aqui Vamos lá. Vamos lá. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa, de Azequiel, a moça no meio da tarde, do domingo azul. A joeira, pele de joeira, cana da tarde, seus olhos azuis como a tarde, nadando do domingo azul. luba, pele de joeira, pele de joeira, pele de joeira. Quer vir agora, viu? Quer vir? Quer vir? Cadê Nabô? Nabô Vanderlei Melhor prefeito do Brasil, hein? É! Isso aí! Abraço, meu irmão! Bora no coração da gente! Valeu! E a melhor prefeita É a prefeita Cláudia Vacari E a melhor prefeita é Nabô! Solta, vai! Vamos morar! Tô à beira da loucura Tô fora da sua vida e eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais Eu quero a felicidade Saber de verdade Eu quero ver vocês Como é que é vocês? Eu vou fazer Banda Feras Banda Feras Eu preciso que seja você Bora comigo, hein? Eu vou fazer um leilhão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver E só aqui tão perto Me animar pra vocês Pelo meu coração Me ajude voltar a viver Eu vou fazer Eu vou fazer um leilhão Eu vou fazer um leilhão Eu vou fazer um leilhão Ainda mais pelo meu coração Me ajude voltar a viver E só aqui tão perto Eu vou fazer um leilhão Eu vou fazer um leilhão Eu vou fazer um leilhão E sempre mais pelo meu coração Coração, eu sei que uma pitada de romance é bom, meu bem Eu tô pedindo, quem sabe canta pra mim, quero ouvir vocês, ó Então Diga o quê? Diga assim pra mim Caso isso comigo na igreja e no papel E se tem branco, tem pouquinho a de mel Diga assim pra mim Sim pra mim Atende o celular, amor, vai Essa aqui é pra apaixonar Pra tocar no coração Quem sabe canta pra mim, assim, ó O telefone toca, mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você, só com outra pessoa Esqueceu Eu te amo demais Eu que sempre acreditei na sua jurão de amor De repente você some, não atendo o telefone Só vocês cantando pra mim, quero rir, ó Enquanto Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular As horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio do pequeno celular Será que esqueceu de mim Mas vem o silêncio do pequeno celular As horas passam Quero ouvir você cantar Mas vem o silêncio do pequeno celular Fala Seria covardia ele embora Sem dizer porquê Existe tantas páginas dessa história Pra escrever Não venha inventar o fim Fala Será que a gente nasce Como é que é, gente? Será que a gente nasce Você pensa que o amor irá mudar Há tanta coisa pra dizer Não tem nada Vocês, vocês, ó Nossa, amor, não acabou Muito obrigado, prefeitura de Quixaba Prefeita Cláudio Macaro, obrigado O amor De me esquecer Obrigado, gente Obrigado, prefeito Cláudio Macaro Obrigado, Viva Arcanjo, prefeito Júlio César MD Produções E Cagra 2022 Obrigado, gente Um beijo Fique com Deus Obrigadão Um prazer estar aqui com vocês Nessa festa maravilhosa Forte abraço Agora é o seguinte, ó Pra terminar Vou pedir pra vocês Pra gente fazer uma foto aqui Pra botar no nosso Instagram Vou ficar de costas aqui Vem cá, Jean Vem cá, Luciana Senta aqui Bota a luz na galera aí, por favor Vou contar até três E a galera vai levantar a mãozinha no céu Quem tá feliz Pra deixar essa foto bem bonita E confere lá nas nossas redes sociais, hein Um, dois, três Valeu, Kixava Show de bola Obrigado 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 E aí